Não há hoje no Brasil como fazer uma reforma sem prazo de transição, sem levar em conta os direitos adquiridos e as expectativas de direito. Essa reforma não demoraria, teria contra ela logo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí se esvaia a expectativa que alguém poderia criar. Então mais importante do que se será até a eleição ou se será depois da eleição, é a definição com relação a um modelo consistente de reforma da Previdência Social. Você precisa fazer a reforma, é necessário, nós estamos com um déficit muito grande e o déficit se agravou em função da recessão e do desemprego. Se nós estivéssemos crescendo a 3, 4%, nós não teríamos a nossa Previdência nessa situação.